A próxima pergunta é do Luiz Oswaldo Grosman, Convergência Digital. Por que a Dataprev não foi para o Ministério do Trabalho? Foi por conta da privatização? Qual será o impacto na relação com a Previdência? Legal, uma boa pergunta, uma boa constatação também. Parabéns aí ao jornalista. Na prática, eu vou começar pela segunda pergunta. Zero impacto. Impacto zero, pelo contrário, nós estamos aqui, nós somos clientes da Dataprev, é uma empresa pública com capital misto, 51% da União em 49% do INSS. Então, ainda que não tenha vindo do Ministério da Economia, o INSS continua sendo coproprietário da empresa. Além dessa questão institucional, o nosso relacionamento com o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, e com a diretoria, ele é absolutamente próximo, eu diria que quase que diário. Nós temos aqui assentos no Conselho de Administração da Dataprev, também no Conselho Fiscal, e temos todas as nossas políticas ligadas e bem tratadas pela Dataprev. Então, portanto, relacionamento ótimo e zero problema, até porque o próprio relacionamento com o Ministério da Economia também é ótimo, então, não há nenhum tipo de solução de continuidade ou qualquer tipo de mudança. Agora, em relação ao motivo da permanência da Dataprev no governo, na economia. Não acho que seja pela privatização, mas, obviamente, que os motivos lá de outra secretaria, eu não posso responder, mas o que eu sei, o que eu soube, o que eu participei, é que a empresa é uma empresa hoje com competências bastante horizontais, que não presta só serviços para a Previdência e Trabalho, ela é, de fato, uma empresa fundamental, por exemplo, no oceano emergencial, e nem por isso está no Ministério da Cidadania, e, por outro lado, nós temos no Ministério da Economia uma secretaria especial comandada pelo nosso amigo Caio, que trata do governo digital e tem feito essa interoperabilidade de todos os sistemas nacionais, o que é fundamental, diga-se de passagem, para toda e qualquer política pública. Então, nós, para darmos um exemplo, também outro exemplo, nós conhecemos milhares de pessoas que viviam à margem de qualquer tipo de programa social. Isso é um trabalho também da Dataprev, focado ali no auxílio emergencial em conjunto com Caixa Econômica e, especialmente, Comissão da Economia. Então, na prática, eu vejo que essa decisão foi tomada mais para que pudéssemos manter essa horizontalidade da prestação do serviço da Dataprev, mas zero problema, muito pelo contrário.